Ô Bruno, tem muita pergunta chegando aqui da nossa audiência, é bem interessante isso, porque o título do seu livro faz aqui as pessoas refletirem. A Edneia Diniz manda uma pergunta aqui, ela fala assim, olha, o tráfico tem que acabar em nome de Jesus, ela escreve. E ela fala assim, e o propósito é sempre resgatar os criminosos para Jesus. Eu acho que isso vem aqui em outras questões também, perguntando, mas será que a fé tira a pessoa do crime? Diante da sua pesquisa, de tantas entrevistas que você fez, é possível afirmar isso, Bruno? A fé resgata um criminoso ali do crime e traz ele para próximo ao Jesus, como pergunta aqui a Edneia? Eu acho que é muito forte essa capacidade de transformação dos pentecostais e de agir na vida das pessoas que estavam no crime. Isso é o começo do livro, isso eu testemunhei, conheço muitas pessoas há 20 anos com quem eu convivo que se transformaram. Que é o que eles chamam de metanoia, né? E essa narrativa que eles fazem, para justificar o passado, que você estava sob a influência do demônio, a partir do momento que você aceita Jesus e se perdoa dos erros que você cometeu e passa a seguir uma nova vida, você passa a ser aceito por uma comunidade ampla, que tem valores muito claros e tudo mais. A questão, Fabíola, é quando você começa a usar esse discurso, que vinha sendo usado com muita propriedade para transformações individuais, para buscar objetivos políticos e discutir na esfera pública a partir de justificativas mágicas e de leituras bíblicas, para justificar suas ações. Então, por exemplo, você pode, nessa leitura, a partir do momento que você justifica que vive uma batalha espiritual, diz e representa o bem, como faz o traficante do Rio de Janeiro, você passa a matar em nome do bem, a partir dessa leitura e dessa interpretação que você faz da Bíblia. Quem vai se contrapor, falando, não, a lei proíbe esse tipo de assassinato, né? Você não pode, a lei proíbe que você mate o seu inimigo. Mas ele fala, bom, de acordo com a Bíblia, a lei da Bíblia é uma lei superior, porque é uma lei da humanidade, e está acima da lei dos homens. Você passa a não ter mais como argumentar. Da mesma forma, quando você tem essa discussão da batalha espiritual justificando uma série de ações políticas, e uma série de objetivos políticos, você passa a justificar, não com base no que acontecia quando a gente estava na Nova República, na racionalidade, se você privatizar ou estatizar determinado equipamento público é mais eficiente ou não, o que promove desenvolvimento, o que promove crescimento econômico, você passa a justificar as suas ações a partir da discussão do bem contra o mal, e a partir da batalha espiritual e a partir de leituras mágicas. E, nesse caso, o próprio crime passa a ser justificado. A gente vê isso acontecendo nas polícias. Muitos policiais que sustentam suas ações a partir do compromisso com a Bíblia, agem de forma truculenta e violenta, porque, conforme eles próprios acreditam, existem versículos na Bíblia que justificam esse tipo de ação violenta contra o mal, e eles se enxergam numa luta do bem contra o mal. E aí você fala, não, mas tem a lei, você não pode, tá bom, mas o que é a lei dos homens perto da lei divina? Você passa a criar uma confusão e justificativas, inclusive de ação criminosas, em decorrência da interpretação que você faz da leitura bíblica. Então você tem uma série de possíveis distorções, porque tudo passa a depender da interpretação que a autoridade...